Almir foi lançado na esquerda e bateu para o gol, abrindo o placar e fazendo o primeiro gol da Perdigão. Almir tocou para Fabinho soltar uma bomba contra o gol do Guarani, 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, Paulo Nunes entrou livre pela direita e bateu de primeira, sem defesa para o goleiro Jefferson. Fabinho lançou Almir na cara do gol, ele só teve o trabalho de completar a jogada, 4 a 0, Perdigão. Novamente Almir, ele driblou o priori e aumentou o placar. No segundo tempo, o Guarani descontou, Beto recebeu de Cleverson e fez o único gol do time de São Miguel do Oeste. Márcio recebeu na frente, matou no peito e fez um golaço para Perdigão, 6 a 1. Fabinho fez jogada individual pela direita e deixou para Renatinho fazer mais um. No oitavo gol, de novo Renatinho, ele bateu de esquerda para o fundo das redes do Guarani. Marcinho fechou o marcador para Perdigão depois do arremesso manual de Renatinho. Final, Perdigão 9, Guarani 1.